O ministro Alexandre, pelas próximas duas décadas e meia, será um extraordinário ministro do Supremo Tribunal Federal. A guerra de poderes travada na República do Brasil desde a posse de Jair Bolsonaro é cercada de ligações obscuras e perigosas. A possível nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal abriu crateras no solo de Brasília. A troca no comando da PF fez com que Sérgio Moro abandonasse o cargo de ministro da Justiça. Reabriu o caso da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, motivou o MBL, aliado do PSDB, e o PSOL a entrarem com ações judiciais para impedir a posse de Ramagem e, por fim, fez com que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendesse a nomeação do escolhido do presidente da República. Vamos fazer uma visita a um passado recente para entender algumas coisas. O futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Então quero trazer aqui o meu abraço e os meus cumprimentos ao Ney Santos. Alexandre de Moraes, que foi filiado ao PSDB, é constantemente rotulado de advogado do PCC nas redes sociais por ter advogado para a Transcooper, empresa investigada por supostamente servir de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. Nessa foto, vemos o tucano Geraldo Alckmin ao lado de Ney Santos, então candidato a deputado federal, que seria preso pouco depois, acusado de inúmeros crimes, entre eles, a ligação com o PCC. Quando Moro deixou cargo no Palácio do Planalto, revelou que havia sugerido a Bolsonaro o nome de Disney Rossetti para diretor da PF. Coincidentemente, Rossetti teria proximidade com Alexandre de Moraes, o ministro que revogou a nomeação de Alexandre Ramagem. O jornalista Fábio Leite publicou em seu artigo a relação de intimidade entre Rossetti e Moraes. Abre aspas. A relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Michel Temer, entre 2016 e 2017, e o delegado federal comandava a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. No ano passado, a pedido de Alexandre de Moraes, Rossetti indicou o delegado Alberto Ferreira Neto para comandar as investigações sobre as supostas ameaças a ministros do Supremo. Ferreira Neto foi segurança do ex-governador paulista Geraldo Alckmin na eleição presidencial de 2018. O deputado Conte Lopes, ex-capitão da PM, declarou certa vez que, abre aspas, essa facção criminosa, o PCC, é cria do PSDB. Fecha aspas. Agora vamos ao dia 1º de março de 2019. Essa matéria da revista Exame traz a seguinte manchete. Áudios sugerem interesse do PCC em ataque a Bolsonaro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade proibir que Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro, conceda entrevistas a veículos de comunicação. O que o sistema está escondendo do Brasil? De Belo Horizonte, repórter Fernanda Salles. O que o sistema está escondendo do Brasil?